Olá, seja bem-vindo ao curso de As Bases Químicas da Vida voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos sobre a nossa aula de hoje, que é sobre vitaminas. As vitaminas, então pessoal, as vitaminas são substâncias que o organismo não tem condições de produzir e por isso vão fazer parte da dieta alimentar. Suas principais fontes são as frutas, verduras e legumes, mas elas também são encontradas na carne, no leite, nos ovos e cereais. Além disso, as vitaminas são moléculas orgânicas necessárias para o funcionamento de vários processos metabólicos. Muitas vitaminas atuam como facilitadoras na ação enzimática e recebem o nome de cofatores. Dependendo da solubilidade da água ou em lipídios, as vitaminas são classificadas em dois grupos, hidrossolúveis, que são vitaminas solúveis em água, e lipossolúveis, que são solúveis em lipídios. A falta de vitamina pode provocar doenças conhecidas como avitominoases. Por outro lado, sua ingestão excessiva também traz consequências graves, chamada de hipervitominoases. Então, pessoal, vamos ver vitamina por vitaminas agora. Então, a vitamina A. A cenoura, por exemplo, é rica em betacaroteno. Betacaroteno, substância a partir da qual os organismos possuem retinol, uma forma ativa de vitamina A. A vitamina A, então, pessoal, é importante no crescimento, pois forma ossos e dentes, melhora a pele e o cabelo, protege os aparelhos respiratórios, digestivos e urinários, e também é importante para a nossa visão. Outras fontes de vitamina A seriam o leite integral, o queijo, a manteiga, a gema do ovo, pimentão, mamão, abóbora e verduras em geral. Então, essas é a vitamina A. As vitaminas do complexo B formam um conjunto de vitaminas que têm entre si propriedades semelhantes. A banana contém vitamina B6, que produz energia a partir de nutrientes e ajuda a formar hemácias, que são nossos glóbulos vermelhos do sangue, e anticorpos, e é útil para sistemas nervosos e digestivos e bom para a pele. Outras fontes de vitamina do complexo B são cereais integrais, leguminosas, como feijão, soja, grão-de-bico, lentira e ervilhas. O alho tem vitaminas do complexo B. Cebola, miúdos, como moela, coração e etc. Peixes, crustáceos, ovos e o leite são ricos em vitaminas do complexo B, pessoal. Então, as fontes de vitamina B1, as fontes de vitamina B12, fontes de vitamina B2, fontes de vitamina B3. E a vitamina C, pessoal? O tomate, a laranja, a cerola, limão, coiabada, são ricos em vitamina C. O ideal é com esses alimentos crus. A vitamina C preserva ossos, dentes, gengiva e vasos sanguíneos. Aumenta a absorção de ferro e ajuda no sistema imunológico. E aumenta a cicatrização, pessoal. Então, essas são as nossas vitaminas C. E a vitamina D? As vitaminas também estão presentes nos alimentos de origem animal, tá ok? Como leite e ovos, ricos em vitamina D, sintetizada pelo próprio organismo, mas que depende do sol para se tornar a vitamina D. Essa vitamina é fundamental no fortalecimento dos ossos e dentes e ajuda na coagulação do sangue. Então, pessoal, como que a gente pode observar, a vitamina D, então, a gente pode encontrar ela nos leites e nos ovos. Lembrando também que temos que sempre tomar banho de solos em períodos adequados e aconselhados pelos médicos. E a vitamina E? A vitamina E pode ser antioxidante, ajudando a proteger as células do organismo. Também é conhecida como vitamina de fertilidade, sendo indicada para mulheres em tratamento para engravidar no sentido de evitar abortos. Entre as fontes alimentares que oferecem esse tipo de vitamina, temos óleos vegetais de milho, oliva e algodão, nozes, amêndoas, avelã, germe de trigo, abacate, aveia e batata doce, vegetais verdes e várias frutas, ok? E a imagem abaixo que a gente trouxe para vocês observarem são essas, que é a vitamina E, que tem função de prevenção, e ela é encontrada no mamão papaya, no abacate, nas amêndoas. E essa é a nossa vitamina E. E a vitamina K? A vitamina K possui diversos benefícios, entre os quais podem destacar sua ação no processo de coagulação sanguínea. Então, entre os alimentos de fonte de vitamina K, podemos citar o fígado, óleo de fígado de bacalhau, frutas e verduras como acelga, repolho, couve e alface. Então, ela ajuda na saúde do coração, aumenta a densidade dos ossos, ajuda a TPM, luta contra o câncer, ajuda contra a coagulação do sangue, melhora as funções cerebrais e ajuda a manter a saúde dos dentes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre vitaminas. Lembrando que, quando nós não ingerimos vitamina A, a gente pode, vitamina A, vitamina dos complexos B, C, D e K, e até mesmo a vitamina E, nós estamos dispostos, quando nós não ingerimos essas vitaminas, a ficarmos doentes por falta de vitamina e é conhecido como avitominases. E quando a gente ingere muitas vitaminas, podemos ter hipervitominoses. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre vitaminas. Obrigado por assistir e estou te esperando na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!